Salve galera, beleza? Ramon Trade Fanat trazendo mais um vídeo pra vocês galera. Nesse vídeo aqui vou tá trazendo uma lista de investimento, vamos falar um pouquinho também sobre o mercado, o que você pode ou não investir hoje nessa sexta-feira, tá? Mas olha qualquer coisa, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nenhum conteúdo, tá? Se você for novo e não me conhece, prazer, eu sou o Ramon, sou trade profissional de FIFA e eu ajudo a galera a montar o time do sonho através das coisas, tá galera? Eu tenho um grupo aonde eu ensino quais as cartas eu tô pegando pra você lucrar muito, tá? Atualmente galera, nesse FIFA eu já fiz mais de 18 milhões de coisas, se você quiser fazer parte, o link vai tá aqui na descrição, só clicar você falar direto comigo, planos bem barato para todo o Brasil e o mundo, tá? Não importa se você esteja, clica aqui abaixo e você vai falar direto comigo, beleza? Agora vem pra dica. Então galera, como vocês sabem, tá? Quem já acompanha meu canal sabe que eu tava com mais de 11 milhões e meio nessa conta principal aqui, tá? Eu já investi cerca de 6 milhões e tenho ainda mais ou menos ali, 5 milhões e meio pra tá investindo em algumas cartas, aí é isso que eu vou falar, não importa se você tem muitas coisas ou poucas coisas, eu vou ensinar aqui pra vocês quais investimentos pra cada um, tá? Lembrando que eu vou falar primeiro pra quem tem poucas coisas e depois eu vou falar pra você que tem mais coisas, então assiste todo o vídeo galera, de qualquer forma você vai aprender muito nesse vídeo, isso eu garanto, tá? E se você puder deixar o like em meta de 120 likes, como eu sempre peço, me ajuda na meta aí porque é um conteúdo gratuito que eu faço pra poder ajudar vocês, beleza? E também tem um link gratuito aí do meu grupo, gratuito, se você também quiser fazer parte aí, clica aí, você vai ser avisado, toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser avisado, o grupo é através do WhatsApp, só clicar aí no comentário fixado, beleza? Agora vem aqui. Bom galera, primeiro vamos falar aqui um pouco sobre o mercado, tá? O mercado hoje deu uma recuada, já que a gente não tem melhorias ativas, tá? A gente não tem melhoria nenhuma ativa e também temos aí uma nova promoção chegando e como não tem muitos DMS ativos, né? E muito PEC na loja, acaba que o mercado dá uma caída, tá? E é o que tá acontecendo ali, como vocês podem acompanhar aqui junto comigo, a queda do mercado, tá? Mas o que é bom investir agora nesse momento? Primeira dica aqui que eu vou passar pra você que tem poucas coisas, tá galera? O que você deve estar investindo, pra quem tem poucas coisas coisas, tá? Eu tô investindo em 83, porra, mas por que você tá investindo 83? Galera, é o seguinte, eu vou fazer uma conta básica aqui com vocês, só pra vocês terem noção, beleza? Bom galera, eu estou aqui, calculadora aberta pra fazer uma conta aqui pra vocês, pra mostrar o poder da carta overal 83, tá? Vou dar um exemplo, eu vou pegar cerca de 12 mil cartas, tá? E 83, e vou vender ela ali mais ou menos entre 2 e 200, 2 e 500, vou jogar baixo, 2 e 500, tá? E vou vender ali por 2 e 200, certo? Vai dar mais ou menos 26 milhões, menos, tá? Menos aqui o 5% da EA, eu vou ter 25 milhões em caixa, sendo que eu investi 11 e meio, tá? Esse é o poder, dá trabalho vender? Dá, porque é muita carta, mas o resultado vem, tá? Então eu recomendo também pra você que tem poucas coins, pegar 83, tá? 83 aqui é uma boa se você se pegar, tá? Bom, você pode tá pegando aqui o Romero por no máximo mil coins, tá galera? Tenta pegar o mais barato que vocês conseguir, tá? O Romero aqui eu indico pra vocês, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês a média de preço que a gente joga do bate, né? O que ele pode chegar, como vocês podem ver aqui ó, ele já já bateu aqui ó, 2 e 300, 2 e 100, 2 e 500 aqui ó, 2 e 700, ou seja, a média dele é de 2.500 moedas, tá galera? O Romero aqui, a mesma coisa do Ricardo Pereira, a mesma média de preço, tá? Nesse FIFA não tá diferença muito, diferenciando muito a nacionalidade, então vocês podem pegar aqui, é, esses que eu tô passando aqui pra vocês, tá? Peguem por no máximo mil coins, essas cartas que eu tô passando aqui pra vocês, o Schumacher, o Ricardo Pereira, o Romero, o cookie que vocês podem pegar por no máximo mil coins, mas sempre tenta pegar o mais barato que vocês conseguirem, tá galera? O Fabian aqui também, vocês podem também tá pegando por mil coins, tá bom? E a média de preço que vocês vão tá vendendo é aquela, entre 2 e 200 a 2.500 moedas, tá? Porra, mas eu peguei ele aqui por 800 moedas, tá? 1800, posso vender? Pode galera, o lucro é aquele que tá bom pra você, tá galera? Tô passando a média aqui, eu vou vender as minhas cartas quando tiver passando 2 mil, tá? É o que eu vou tá fazendo. Agora, pra você também, que tem muita, média as coisas ali, até os 500k ou mais, também tem aqui os cartas 84, tá? Não caíram tanto de preço ainda, mas se vocês conseguirem pegar aí pelo lance por 22, é, 3,300, 2, é, 3,700, é bacana se pagar, tá? Aqui o tripi é a mesma coisa, se você conseguir pegar ele ali por 3,700, 3,500, é de boa também. Aqui é outra carta que vocês podem pegar pela essa média de preço, em 3,500, é a 3,700, é o Tadik, tá? Outra carta aqui também que vocês podem tá pegando, é o Bono, tá? Pegando ali entre 3,500, 3,700. Porra, mas quando eu vendo essas cartas, galera, você tem que acompanhar essas cartas sempre que sai um conteúdo, mas como é que eu faço isso, Ramon? Tô aqui pro papel do meu console. Galera, é o seguinte, quando eu passo uma carta pra vocês, eu não consigo avisar que é imediato, tá? Então você vai vir aqui, por exemplo, quando deu 2, 3 horas da tarde aqui no Brasil, ou aí na Europa, acho que é 6 ou 7 horas que sai o conteúdo, você vai vir aqui, ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, sei lá, é, vou dar um exemplo aqui, pô, não vem nenhum congelador na cabeça. Vou botar aqui a Randonovic que eu tava passando aí pra vocês, por exemplo, tá? Você vai vir aqui no compre já e vai conferir quanto é que ele tá saindo aqui. Se tiver acima do valor que você pagou, tá? E geralmente é entre 5, 5 e pouco, se ele valorizou, certo? Você vai tá vendendo por esse preço, tá? Se você pegou aqui por 4 mil, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Você pegou 4 mil, ele tá saindo 4,504, acima do valor que você pagou, você pode tá vendendo se o lucro estiver bom pra você, beleza, galera? Vamos botar aqui pra tela da análise que eu tenho mais umas cartinhas pra passar agora pra quem tem mais coisas, tá? Então, galera, vamos entrar aqui, eu vou passar pra você agora que você tem, pra você que tem mais coisas, tá? Acima de 1 milhão e você quer tá investindo. Aqui eu não indico pra quem tem menos de 1 milhão, tá, galera? Aqui eu indico pra quem tem mais de 1 milhão e não gosta de investir em overais baixos, tá? Então, é uma dica muito insana pra você, tá? Bom, o que que eu investiria se eu tivesse mais de 1 milhão e eu não tenho paciência pra pegar overais baixos? Informe, tá? Bom, mano, mas quando esses informes sobem, aí, galera, a gente não tem um dia certo pra subir, mas eles estão, nesse exato momento, muito, muito baratos, tá? Bom, amor, mas qual informe você indica, galera? Acima de 81 aqui, ó, tem vários saindo aqui por 10k, entendeu? É preço de descarte isso, tá, galera? O que eu mais indico pra vocês estarem pegando é overais 8.2, 8.3, 8.4 aqui, tá? Tudo a preço de descarte, tá, galera? Até 8.5 aqui é passando a preço de descarte, tá? Então, assim, se você for investir, vou só dar uma dica aqui, ó. É, os 8.3 é uma boa, tá? Bom, amor, mas por que não os overais mais baixos? Vocês podem pegar? Pode, galera, mas por quê? Mas se vir um DM pedindo overal alto, ele encaixa, tá? Informe a galera, consegue encaixar qualquer um ali. Sendo um pouco mais alto o overal, ajuda ainda mais, tá? Então, então, 8.3 acima, 8.2 acima, a GG tá se pagando, tá? Mas se você quiser também pegar overal baixo aqui, ó, vai ter vários aqui passando por 9, 900, 10k ali no máximo, tá? Já os 8.3, você não vai conseguir pagar 9k, por exemplo, tá? Vou pagar ali mais ou menos 10, 10 e pouquinho, beleza? 10k e meio, é o que eu indico pra vocês, beleza? Galera, se você quiser investir, tá aí a dica, tá? É uma dica muito sana. Eu já passei uma lista lá, quais jogadores, a galera do meu grupo tem que tá pegando. Já receberam a dica, já estão investindo. Eu também tô investindo. Se você quiser se fazer parte, o link tá aí. Lá você recebe em primeira mão todas as cartas que eu tô pegando pra você lucrar muito, tá? Se quiser fazer parte, o link vai tá aí na descrição, beleza? Galera, esse foi o vídeo, tá? Se você quiser gostar, se você gostou, deixa o seu like aqui. E não esquece da meta, porque se tiver a meta que eu especifiquei aqui, eu vou trazer mais vídeos assim pra vocês, beleza? E eu fui!